Música Vestidos de gala e muito de amor O talento aqui é premiado Com amor, com espetáculo E todos querem ganhar o globo Eu quero ganhar, eu quero vencer Eu quero levá-lo para casa Logo eu vou sonhar até acontecer E de hoje já não passa Eu vim de longe, mas já conquistei Pelo menos um já canta Foi revelação e já o tenho na mão Não é sexy, durado, espetá Eu quero ganhá-lo, eu quero, quero Bem-vinda Sara, aqui o talento nunca é demais Eu quero ganhá-lo, eu quero, quero Obrigada Luciana, eu já me sinto em casa Ei ladies, vamos lá ter calma Eu quero o globo, salva de palmas Eu ser galã, já se sabe que é natural Este globo vai, mas é para o melhor a dominar João, larga isso, não inventes Este não é o teu momento Quem rebenta aqui são elas Com sedução e talento Elas aparecem e o trânsito para São lindas, poderosas e toda a gente repara Ei ladies Nunca fui nomeada, pois não nomeiam televisão Mas isso agora não interessa nada Porque eu tenho esse buseirão Eu sou um camaleão, é o que toda a gente diz Com sordem não confundem com a Maria João Luís Com a Maria João Luís Júlia, tu és a minha diva A que me vais acordar às seis da matina Olhar de ternura e uma voz que esganiça Ainda assim és a favorita Júlia, ele me convidou para cantar Eu tenho uma voz lírica Como é que é possível? Mas eu não sei, Júlia, não percebo nada de canto lírico Eu sou muito fiel da minha revista Oh, meninos, podemos continuar Eu já tenho um Globo 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 Eu quero ganhar o G O B O Globo Eu quero dar o salto Do ar bem mais alto Arão dos braços do vencedor Forte e robusto Alto e pão não mudo Ai meu Deus que calor Eu quero 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 Senhoras e senhores, Bárbara Guimarães Senhoras e senhores, Bárbara Guimarães Senhoras e senhores, Bárbara Guimarães